Bora aí, trem das 11 diretamente de Nogueira, Mau Mau do Starbake, vamos começar a gravação aqui, ao vivo, de primeira, hein? Trem das 11, faz carigundum, faz carigundum, quase, 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 faz carigundum, faz carigundum, faz carigundum, faz carigundum, Não posso ficar, não posso ficar, nem mais um minuto com você, sinto muito amor, mas não pode ser, moro em Jaçanã, se eu perder esse trem, E sai agora às 11 horas, só amanhã de manhã, e além disso, mulher, tem outra coisa, minha mãe não dorme enquanto eu não chegar, Sou filho único, tenho minha casa pra olhar, eu não posso ficar, não posso ficar, nem mais um minuto com você, Sinto muito amor, mas não pode ser, moro em Jaçanã, se eu perder esse trem, e sai agora às 11 horas, só amanhã de manhã, E além disso, mulher, tem outra coisa, minha mãe não dorme enquanto eu não chegar, Sou filho único, tenho minha casa pra olhar, Sou filho único, tenho minha casa pra olhar, Quais, 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 Apolizar ao vivo nesse 6 de setembro, comemoração dos 75 do Mau Mau. Ó, já tá tocando aqui, ó. Já tá tocando aqui, ó. Bora lá, Caligundum. Tá bonito o Caligundum aqui, hein?